Salve, salve família! Bem-vindo ao canal da CB Skate Shop. Eu sou o Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês novidades que tem na loja, que são os boots da Rox. Esse modelo que eu vou apresentar aqui é o tênis Juan. E família, ele é um tênis que foi inspirado pelos manos que andam na rua, pela galera estriteira. E ele é uma reconstrução dos boots, principalmente dos clássicos dos anos 2000. Ele é um tênis onde ele é todo construído em camuça. Isso ajuda bastante na hora que você estiver andando de skate. Vai ajudar você a chutar melhor os flips, os rios. Família, ele é um tênis que tem bastante detalhe. Esse detalhe aqui do H da Rox na lateral do tênis, também na língua. É um tênis bem confortável, onde sua parte interna é bem espumosa. Tem também na sua língua, tem aquela fonte de espuma que vai ajudar você a sentir o tênis mais confortável no pé. Além do conforto, não pode faltar aquela tecnologia na palmilha para ajudar a absorção de impacto. A Rox tem essa palmilha aqui, que ela é construída toda no material de peru. Isso aqui ajuda bastante na hora que você estiver andando de skate, a reduzir aquele impacto. Quando você cair de primo, ou então cair errado, não vai zoar seu pé e vai ajudar aí na sua caminhada, certo? E família, não tem só essa cor. Tem essa outra cor aqui também disponível no site. E para você comprar, já sabe, né? É só você descer aqui embaixo, vai ter o link do site da CB Skate Shop. E para ajudar mais ainda vocês, e para vocês fazerem aquela compra zica, vai estar aqui do lado, aqui, o nosso cupom de desconto. É só você pegar lá, jogar e você finalizar a sua compra, certo? E também aproveita que a CB faz entrega para todo o Brasil, vai chegar aí no conforto da sua casa. É isso, família. Tamo junto. CB Skate Shop é nóis. Tchau. 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 Tchau.